Sinceramente, mano, eu não acho que tem nada maior do que a hipocrisia da esquerda, tá ligado? Porque a cada vez, a cada dia, a cada semana, a cada training topics, a cada hashtag subida, tá ligado? Pela esquerda, a gente só vê a maior hipocrisia dessa gente. Porque elas não defendem valores como a direita. A direita defende valores conservadores, às vezes valores liberais, mas sempre focada na economia, nos costumes, nas convicções, diferente da esquerda. A esquerda só quer lucrar, ela quer fazer barulho, entendeu? Ela é como aquele cachorro de perua, tá ligado? Aquele cachorro de madame, que só sabe latir, latir enquanto tá na coleira. Mas quando a coleira é soltada e ela sai pra fora do portão, ela não sabe o que fazer, não sabe como sobreviver ou como morrer, é lidar com a realidade. Eu jurei pra mim mesmo que eu nem ia falar sobre esse assunto do Silvio Santos e das modelos mirins, mas, mano, não tem jeito. Eu vejo tanta gente falando cada merda por aí, tá ligado? E eu tenho que passar meu ponto de vista. E meu ponto de vista é o seguinte, irmão. O SBT é a única plataforma que dá oportunidade para a criançada ser alguém. Para elas fazerem sua carreira, tá ligado? Como a Maísa fez, como a galerinha do Carrossel fez, como a galerinha lá do meu tempo, das tiquetitas, fez sua carreira, tá ligado? Depois algumas foi pra Globo e tal, o Secor. Entende o que eu quero dizer? O SBT é a única plataforma de TV aberta que dá oportunidade para a criançada. E a esquerda, mano, a esquerda critica tanta coisa da direita, tanta coisa do SBT, mas da Globo eles não falam nada, né? Porque a malhação é... Cada dia que passam mais cenas horríveis. Esses dias eu tava assistindo o Nando Moura, e ele tava mostrando, mano, uma cena que é inacreditável. Uma menina falando que o filho dela era de dois caras e querendo passar isso, tá ligado? Às 18 horas da tarde, passar isso pras crianças, pros pré-adolescentes achar que é normal, tá ligado? É super normal ter um filho e ter dois namorados, dois maridos, e viverem muito bem num triângulo amoroso. Isso daí é preocupante. Agora que o Silvio Santos faz, não é. Até porque eu fui assistir pra ver se essa polêmica é do tamanho do que falam. E, mano, sinceramente, de verdade, de verdade, eu sei que parte da direita também não gostou do que aconteceu, mas eu não vi maldade, mano. Eu vi garotinhas usando maiô, tá ligado? Por cinco minutos foram, se apresentaram, a menininha mandou beijo pra plateia, tá ligado? Voltou pros seus lugares. É uma competição, menin, de modelos, tá ligado? Uma oportunidade pra essas meninas serem modelos futuramente, porque todo mundo tem uma carreira, todo mundo tem uma profissão, um sonho, e essas meninas tendo essa oportunidade, tá ligado? De ter carisma, de estar ali se apresentando pra TV aberta, usando maiô, mano. Coisa que a gente vê na praia o tempo inteiro, as crianças assim, brincando na água. O que é que tem demais, meu Deus? Eu não consigo entender, cara, eu não consigo entender. As feministas não querem que criança usem maiô, tá ligado? Em público, sendo que na praia o que mais tem, mas não ligam das grávidas, com o Pedro de fora, cinco nenéns ali, tipo, você entende o que eu quero dizer? Eu não ligo pra ambos, mas é uma hipocrisia você querer uma coisa e discordar da outra. E outra coisa, no museu tá tudo bem, né, irmão? No museu lá, com aquele cara nu, com o homem vagabundo, com aqueles pais irresponsáveis com a criança pegando ali na genitália do cara, isso tá tudo bem, né? Isso é arte, né? Ainda paga com dinheiro público essa porcaria de São Paulo, tá ligado? Então, irmão, não tem muito o que dizer, eu só acho que o SBT dá oportunidade pra competições mirins, tá ligado? Dali saiu cantor, dali saiu atrizes mirins, que hoje estão muito bem na vida aí, influenciando e, bem ou mal, independente, mas estão na mídia, graças ao Silvio Santos, entende? Então, se ele fez ali, mano, uma competição de crianças, modelos, usando maiô, mano, maiô dando beijo pra plateia e se apresentando, o que é que tem demais, velho? Eu não consigo ver o que tem demais, o que é que tem demais de pedofilia ou... Cara, você tem que entender que se a criança é bonita e se arruma de um jeito belo, não quer dizer que ela tá sendo sensualizada como a Melody. A Melody ninguém fala nada, mas ela sim é uma criança que tá sendo... Sempre foi, né? Agora parou um pouco porque o pai dela quase foi processado, quase foi preso, mas sempre foi usada como um instrumento de sensualização, tá ligado? De sensualizar e mostrar isso pra mídia. Diferente dessas crianças que eu vi, eu assisti o programa e não vi nada demais, mano. Eu vi a criançada de maiô se apresentando, tentando lutar pelo seu futuro, começando desde cedo como gente no basquete, gente no futebol, em várias profissões começa, entendeu? Então as garotas que querem ser modelos, elas simplesmente começando ali a se apresentar. O Silvio Santos abriu a porta pro mundo, tá ligado? E não vi nada demais, eu não vi nada demais. Até porque como eu sempre falo, a lei, né, a política de verdade, né, o Estado deveria se preocupar com coisas de verdade que ferem os conceitos das crianças, ferem as convicções, ferem os valores morais conservadores. Isso que o Estado deveria se meter, entendeu? Que é venda de livro, né? Vocês sabem exatamente do que eu tô falando, não preciso nem voltar nessa história. Mas, voltando ao assunto, gente, eu não consegui ver nada de mal nisso, não consegui ver malícia, eu só vi uma competição, entendeu? Eu vi um mercado ali aberto pra essas crianças começarem suas carreiras desde pequena como modelos. E eu acho que o Silvio Santos tá de parabéns por dar a oportunidade, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Se você concorda comigo ou não concorda, tudo bem, a gente pode dialogar, entendeu? Aqui é um canal democrático. Então, deixa o comentário aí embaixo, se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no Twitter. Brother, entra nesse link, entra no meu canal e deixa o joinha. Eu te agradeço demais, porque no Twitter não conta visualização. Mesmo que você assista o vídeo inteiro ali, o YouTube, não sei o que acontece, YouTube, Twitter, Facebook, são rivais nessa parte de visualização aí da plataforma e não se ajudam. Então eu quero que você me ajude ativando o sininho e deixando o joinha, se você já é inscrito. Se você não é inscrito, irmão, se inscreve aí, mano. Ajuda a nós, tá ligado? E muito obrigado pela sua atenção até aqui, rapaziada. Valeu, abraço e a nós.